Prova especial 29 de outubro, vamos ver, atenção, partida para a prova especial 29 de outubro, Tutu Guigo e Masmultu Mas, Masmultu Mas, cabeça, Tutu Guigo em segundo, Katchin Sky terceiro, Ex-Rusbanda em quarto, Jipinho em quinto, vão assim para os 1300 metros, já num trem ligeiro, e Masmultu Mas é a ponteira, Tutu Guigo acossado pelo Katchin Sky, Ex-Rusbanda vem logo depois, último perto, Jipinho, desce na primeira parte da curva, Katchin Sky tomou a segunda, o joque vai agarrado na cernelha, vamos para o final da reta, vamos descer na grande curva, Masmultu Mas, Katchin Sky, Ex-Rusbanda, liga com Tutu Guigo em último, Jipinho, trem rachado, primeira parte da curva, Masmultu Mas na ponta, mantém cabeça, Katchin Sky vai para cima dele, Ex-Rusbanda, Tutu Guigo emparelhados, último Jipinho entraram pela segunda parte da curva, e Masmultu Mas vai resistindo com cabeça para Katchin Sky em segundo, Tutu Guigo terceiro, Ex-Rusbanda, alertadíssima, em quarto, último perto desse Jipinho, com porno na curva, e o Katchin Sky já entrou no chicote, hein, entraram pela reta final, Masmultu Mas é o ponteiro, Katchin Sky pelo lado de fora em segundo, Masmultu Mas picado pelo escorpião da Tanzânia, vai mantendo a ponta, vai tirando um e meio, dois, três, Jipinho melhora, Katchin Sky vai ficando, vamos para o 150, Jipinho vai tomar um segundo, e vai vir atrás do Masmultu Mas, Masmultu Mas na ponta, um colo inteiro, dois, Jipinho carrega pelo lado de fora, Jipinho vem com os holofotes acesos, Jipinho na ponta, um e meio, dois, em segundo, Masmultu Mas cruza a faixa final, Bom, o Katchin Sky já não é mais o mesmo animal, realmente...